Bom dia a todos, né? Então, estamos iniciando aí mais uma atividade do nosso programa de pós-graduação em administração, né? Hoje, o tema dessa manhã de hoje, desse bate-papo de hoje é café com sanduíche, né? Propositalmente, eu acho que o nome já é bastante instigante, né? É um tema, né? Que geralmente gera muita curiosidade, né? Eu quero fazer meu estágio de sanduíche, quero ter uma experiência no exterior. Como que eu faço isso, né? Quais são os desafios, né? A gente sabe que é algo ainda, por incrível, que possa parecer bastante inusitado, né? A gente sabe que no nosso país, menos de 1% de doutores, né? Nós temos, né? Então, quanto mais doutores com experiência no exterior, então a gente sabe que também é um diferencial para a carreira, né? Como fazer isso, por que fazer isso, né? Então, hoje, o nosso intuito, pessoal, é um bate-papo bastante informal, tá? Então, eu fiz alguns, eu trouxe alguns pontos aqui para compartilhar com vocês, mas não é um roteiro, não é uma agenda, né? Não preparei nenhum PPT, então é realmente uma intenção da gente bater um papo e conversar, tá? Então, aqui, estamos só entre pessoas de casa, né? Colegas de trabalho, né? Queria, desde já, agradecer a parceria da Aru, que está junto aí comigo e nesse desafio da gente conversar. Também recebi, durante a semana, algumas mensagens de alguns colegas também, que também querem trazer as suas experiências. Então, nesse sentido, eu queria dizer para vocês que é um canal aberto, tá? Então, não é um monólogo e nem muito ao contrário, tá, pessoal? Basta abrir o áudio, perguntar. Outra coisa, não tem pergunta errada e não tem pergunta feia. Então, por favor, esse é o momento da gente trocar experiências, tá? E isso, eu acho que é um diferencial do nosso PPG, tá? Isso a gente já falou muitas vezes, tanto a questão do ambiente de troca, o ambiente positivo que a gente tem, e que isso é muito favorável, a gente precisa manter. E o 6, o nosso CAP 6, a gente tem ele muito em função da nossa alta experiência, nossa, que eu quero dizer, do PPG, né? Nossa alta experiência em internacionalização. Então, isso é muito bom, pessoal, porque isso aí conta para as nossas carreiras, conta para o nosso programa, né? E como a gente conversou já em outros momentos, né? A gente está recebendo, né? Agora vocês, eu já estou passando bastão praticamente, se Deus quiser, adiante, né? Mas nós todos recebemos um programa 6 na mão, né? E a gente tem aí o desafio de entregar, pelo menos aí no final dos 4 anos, um programa 6 ou, quiçá, um 7, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Nós estamos juntos e eu queria agradecer vocês pela oportunidade, pela presença de todos. É um prazer poder estar aqui trocando ideias com vocês e batendo um papo. Então, Aru, seja bem-vinda. Perfeito. Bom, acho que eu faço minhas palavras em mídia. A ideia é a gente bater um papo. Eu até preparei um slide para vocês, talvez, para facilitar a gente. A gente, talvez, até já possa começar, então, com esses slides, em mídia. O que você acha? Pode ser? A gente começa por ali e depois o em mídia apresenta a parte dele e a gente vai trocando uma ideia. Fiquei bem à vontade, né? Eu acho que não existe um caminho das pedras, né? O caminho das pedras é nós que construímos. E uma coisa, assim, que eu não sei se vocês costumam correr, correr running, né? Mas eu, recentemente, no último ano, eu comecei a me experienciar nessa área e de fazer, assim, corridas, né? E aí, uma das coisas que o treinador me disse, cada pessoa tem o seu tempo, né? Cada caminho é único. O teu tempo, quem vai batê-lo é você mesmo, com o seu celular, né? Alguns gostam mais lomba acima, outros mais lomba abaixo. Outros gostam de correr em conjunto. Outros vão mais sozinhos. Então, eu acho que o doutorado Sanduíche, ele tem muita relação com a questão da corrida nesse sentido, né? Então, não existe um caminho único. Para mim, funciona de um jeito. Talvez foi de outro. Os objetivos que nós tivemos, talvez também não tenham sido os mesmos, talvez tenham sido. E eu tenho certeza que, para vocês também, talvez algumas coisas que eu falo vão fazer sentido, talvez não. E está tudo bem, né? Essa que é a ideia. E vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, então. Antes de entrar nas dicas, eu vou só comentar brevemente como que foi a minha experiência com o Sanduíche, né? Então, eu estive em Barcelona. Estão enxergando a minha tela? Sim, Aru. Está vizinho para a gente. Então, a minha experiência, né? Eu sou a Aruana, quarto ano de doutorado nos ensinos. E a minha experiência do Sanduíche, ela começou em janeiro desse ano. E foi até o último dia de março, né? Então, eu fiquei três meses em Barcelona. E cidades ali ao redor, né? Essa foi a minha experiência com o Sanduíche. Aqui tem um pouco do resumo do que foi essa linda experiência, né? Vivenciada, repleta de muitos contatos, muito ensino, muita aprendizagem. E, enfim, eu não tenho nem como descrever para vocês o que foi isso, gente. É algo fantástico. É realmente algo fantástico, tá? Aqui, começando, então, pelo lado superior esquerdo, né? Eu participei do Mobile World Congress, que é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, né? Esse aqui foi um painel com os CEOs de grandes empresas multinacionais, como o Apple, a Telefônica, que estavam lá. E eu pude conversar direto com esse pessoal aqui nesse evento, né? É um evento focado para CEOs, CTOs de grandes empresas. Aqui embaixo, então, eu pude visitar algumas outras universidades que eu não estava alocada, mas que também foram de grande valia para o desenvolvimento da minha pesquisa, conhecê-las e conversar com os professores desses outros centros, né? Aqui, na foto... Você não está enxergando o meu mouse, né? Acho que não, né? Sim, a gente lembrou. Com o movimento, ele aparece. Ah, beleza, beleza. Então, essa que eu estou apontando aqui, que foi uma possibilidade de trabalhar um projeto remunerado, inclusive, junto com a aceleradora que trabalha dentro do centro tecnológico da universidade que eu estava. Então, como eles sabiam que eu estava lá, né? Às vezes surgem alguns trabalhos que podem... Que vocês podem também ter acesso, né? Para desenvolver de pesquisa acadêmica remunerada. Aqui embaixo, eu foto com os decanos. Esse aqui é um professor bem renomado na área, que também aceitou me receber, conversar comigo. Aqui, eu tive a oportunidade de conversar com o fundador do... O cara que reconstruiu a história da internet. Ele fez mais de 600 entrevistas na tese dele, para ouvir um pouco de como que ele fez isso. Ele é professor em Stanford e ele também me recebeu lá. Foi bem bacana. Aqui, apresentações de seminários, né? Junto com os grupos de pesquisa. Aqui, fotos de entrevistas junto com donos de startups, enfim, presidentes, pessoas que trabalham com as startups, né? Aqui, dentro dessa universidade que eu estava, é uma universidade que recebe muita gente de fora, né? Isso é um ponto para a gente falar depois também, quanto que essa universidade que vocês estão focando é internacionalizada, né? Enfim, aqui é uma diretora de uma grande multinacional que estava passando por lá. E eu pude tomar um café com ela também. Então, coisas que a gente acaba acessando quando está num lugar, né, gente? Apresentação de trabalhos, muito turismo, né? Final de semana, conhecer lugares, visitas em locos dentro dos lugares que vocês estão estudando e por aí vai, tá? Então, essa que foi um pouco da minha experiência, assim. Fiz grandes amizades, amizades que eu posso dizer que eu vou levar para a vida. E, enfim, é isso, né? Essa que foi a minha experiência com o Sanduíte. Então, se eu fosse sumarizar para vocês os meus principais resultados com o Sanduíte, né? Papers, congresso, que eu participei, a questão de... Eu tive a oportunidade de conhecer o ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, o Pontes, né? Ele estava lá em Barcelona, então, teve uma charla, né? Que eles chamam, bem pequenininha, onde a gente pôde interagir direto com o ministro. Visibilidade, né, pessoal? Quando a gente está, quando a gente é um ETzinho lá no outro lugar, a gente acaba chamando a atenção e todo mundo quer saber o que a gente faz e acaba que surgem muitas coisas em função disso, né? Mas e aí? Por que o Sanduíche, né? Que janelas vocês querem abrir com o Sanduíche? É alguma coisa mais focada em coleta ou análise de dados? Ou, talvez, trabalhar um tempo no exterior ou até mesmo uma mudança para o exterior? Qual é o objetivo de vocês? Setem bem esse objetivo. Porque, se a gente entender bem esse caminho, esse objetivo, o caminho para chegar lá se torna bem mais fácil. E aqui a gente entra em algumas dicas mais práticas, assim, de questões operacionais mesmo, que talvez até, não sei, Emílio, se tu quer contribuir, talvez, agora, antes da gente entrar nas questões mais operacionais, assim, do... Ouro, pode ser? Pode ser. Eu acho que seria legal para a gente ir... Eu acho que a gente não combinou, na verdade, mas eu fico feliz que a gente está muito alinhado, né? Porque, idealmente, até depois eu posso comentar a respeito da experiência, né? Mas só para a gente não perder esse gancho. Bom, eu tenho um contrato de cotutela de tese, né? Então, esse contrato eu assinei ele antes, né? E esse planejamento da cotutela de tese, pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse objetivo iniciou em 2015, quando eu ainda estava lá no mestrado, tá? Por que que eu digo isso? Porque a minha vinda para a Unicinos, por exemplo, um dos motivos... Porque o meu mestrado eu fiz na UFSM, tá? Lá em Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria. E um dos motivos da minha vinda para a Unicinos foi exatamente a questão da força da internacionalização que o nosso PPG tem, tá? O nosso PPG, ele é um PPG extremamente reconhecido e realmente experiente no que diz respeito à questão da internacionalização, tá? Então, isso que a Ru estava falando ali de objetivo e planejamento, né? Porque planejamento é uma consequência... Perdão, o objetivo é uma consequência do planejamento, né? Então, a gente precisa planejar, sabe? O que que tu quer para a tua vida, sabe? Realmente, tu quer apenas uma experiência internacional, né? Que nem a Lu colocou, tu quer ir para o exterior, né? Ou vou um pouquinho a um outro ponto. Como que isso se conecta com a tua carreira, né? O que que tu imagina para a tua carreira? Tu quer ser um pesquisador full-time? Tu vai ser um consultor, pesquisador? Qual é o teu objetivo, né? Porque, por exemplo, assim, dependendo do teu objetivo, por exemplo, talvez valha mais a pena fazer um sanduíche numa universidade americana. Dependendo do teu objetivo, talvez valha mais a pena fazer uma cotutela na França, na Espanha, né? Então, tudo é... Primeiro passo, na verdade, não é escolher o sanduíche, né? É entender a tua carreira. Entender os teus objetivos de carreira, né? O porquê que tu quer isso e como que isso se conecta, né? Porque não é uma viagem a turismo do tipo assim... Ah, eu vou lá na Espanha tirar 10 dias viajando, conhecendo Barcelona. Não, né? Na verdade, eu queria dizer para vocês que é 2% glamour e 98% suor. Então, é muito mais suor do que turismo, né? Então, se vocês não têm isso claro, cara, pode ser que vocês vão passar trabalho, sabe? E não vai ser, talvez, uma experiência muito boa. Então, ter isso planejado, né? Tá, mas para todo mundo, por exemplo, vale a pena ter uma cotutela de tese? De novo, não sei, né? Depende do teu objetivo de vida. Isso é uma discussão que eu tenho hoje, por exemplo, muito forte com a minha esposa. Minha esposa é nossa colega, ela é doutoranda também. E uma coisa que a gente discute muito aqui em casa é... Tá, mas qual é o teu objetivo de carreira? Como que isso se conecta com o teu objetivo de carreira? Ele não pode ser um pendurucalho ali, sabe? A tua missão no exterior, ela tem que fazer sentido e agregar para o teu objetivo final, né? Então, isso que a Aru trouxe foi extremamente feliz, né? E outra coisa que também a gente tem que pensar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma cotutela de tese ou eu vou fazer um sanduíche. Cara, cotutela de tese, ela pode te exigir, por exemplo, um ano fora, né? Um sanduíche, por exemplo, eu consigo fazer sanduíche hoje de um mês, de um mês e meio, de dois meses, né? Então, o ponto é, eu tenho disponibilidade para me afastar? Como que isso se encaixa no meu planejamento? Eu tenho recurso financeiro para me manter no exterior? Ou eu vou depender só da bolsa, né? Então, tem algumas coisas, assim, que a gente tem que sempre pensar, né? Qual é o teu objetivo? Como que isso está alinhado, né? Então, eu particularmente, uma das grandes dificuldades que eu tive eu tinha o contrato de cotutela já assinado antes da pandemia, basicamente, né? Veio a pandemia, cortaram os recursos. E aí? A minha ideia era poder ter passado um ano direto na França, né? Mas os editais fecharam, né? E até o presente momento, até reabriu o edital do print mês passado, mas para a nossa área, infelizmente, não. Então, tudo isso tem que ter em conta, sabe? Como que isso se encaixa em teus objetivos, a tua família, como que tu vai gerenciar, né? Isso, esse tempo todo, né? Então, esse ponto que a Aru trouxe, para mim, também foi fundamental. Assim, tu pode... Eu já vi colegas que fizeram o seguinte, olha, eu vou fazer sanduíche, me surgiu um tempo, vou fazer um sanduíche de dois meses, daqui de 60 dias eu vou e foi, deu certo, né? Mas, idealmente, pessoal, pensem e planejem com antecedência para fazer algo que realmente traga sentidos e se alinhe com o que vocês estão pensando. Aru, desculpa, me estendi demais. Não, são perguntas boas para a gente refletir, Mídia. Tu está dando um choque de realidade em todo mundo aqui. E em mim, inclusive, porque... No meu caso foi bem diferente, assim, né? Do Emíde, eu não tinha um planejamento. Eu sempre quis fazer com tutela, e pesquisa acadêmica foi algo que se tornou muito claro para mim, principalmente nos últimos anos, quando eu fui, voltei do mercado algumas vezes, depois fui para a consultoria. Então, assim, eu ainda tinha algumas dúvidas e, à medida que o tempo foi passando, parece que o caminho foi se abrindo e eu fui tendo mais certeza, sabe? Foi algo um pouco mais orgânico. E a cotutela, para mim, era algo muito distante. Meu Deus do céu, que eu vou conseguir um negócio desses? Nossa, né? E para vocês verem como são as coisas. Eu acho que quando a gente tem, talvez a gente amadurece no sentido de entender realmente o que a gente quer para a nossa vida, isso começa a brilhar para a gente, sabe? E os outros enxergam isso. Tanto que a cotutela foi oferecida para mim no meio do seu anúncio. Então, assim, o quê? Sabe? Eu ainda brinquei com o cara, né? O meu orientador disse, meu presente é de Navidade adelantado? Porque, sabe? Então, assim, não tem caminho melhor. Talvez aconteça. Talvez se vocês realmente forem para uma experiência fantástica, que é um tempo pequeno, até mesmo no exterior, aquilo tudo faça muito sentido. Talvez não faça, né? E está tudo bem. Eu acho que cada um tem um caminho, tá? Vocês têm alguma pergunta? Porque, a partir de agora, eu entraria em alguns pontos mais técnicos, assim, do sandwich. Eu tenho uma pergunta para os dois aí, até. Essa agenda que tu mostrou, que tu fez, Aru, ela foi criando ela, assim, tu já tinha já uma previsão da universidade, de algum roteiro que eles te indicaram. Como é que tu se trilha esse caminho todo aí de network que tu construiu? Foi meio a meio, mais ou menos. Antes de ir, eu ia ir para a coleta. Eu fui para a coleta de dados, né? Da tese. Então, eu já tinha alguma ideia de quem entrevistar, onde as empresas estavam, qual era o... Eu já tinha alguns caminhos nesse sentido. Ainda não todas as entrevistas agendadas, mas eu já tinha feito alguns movimentos para organizar esse meu cronograma lá, né? Eu já sabia que, nesse período, isso vai, com certeza, acontecer com todos aqui. O orientador de vocês no local, o responsável, o sponsor de vocês na universidade vai convidá-los para, por exemplo, palestrar para os demais participantes de grupos de pesquisa. Então, assim, algumas coisas vão acontecer, né? Que é a interação de vocês com demais estudantes. Mas, fora isso, eu já tinha organizado também as entrevistas com o pessoal. O Mobile World Congress, o ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, a Cotutela, foram três grandes sortes, surpresas maravilhosas que aconteceram no meio do caminho, né? Então, isso foram coisas que aconteceram, não imaginava, até porque a inscrição nesse evento é muito cara, assim, é mais de mil euros para entrar no evento, né? Eu estou falando de um dos maiores eventos, então, vocês imaginam o tamanho desse negócio. E eu não ia ir, né? Eu não estava com o dinheiro para isso. Mas, enfim, aconteceu também, né? Ele é um dos organizadores desse evento. Então, no meu caso, a escolha de para onde ir tinha muito a ver com a pessoa em foco, né? Que era o meu orientador. Porque ele tinha a rede e os recursos para poder me ajudar a desenvolver a minha pesquisa lá. Então, talvez o objetivo de vocês seja ir porque o pesquisador é atuante na área de vocês, né? É alguém que entende muito da teoria, né? E aí, vocês vão ter que, então, ter a rede e ter os recursos. Então, é o que a pessoa tem para te oferecer. E o que você pode oferecer em troca, né? Também. Porque, com certeza, dali vai surgir um artigo científico, né? Que eu vou ter que fazer publicando junto com essa pessoa. Ou algum trabalho remunerado também, né? Que ele vai pedir ajuda. Então, é sempre a questão de ganha-ganha, né? Porque o pessoal do exterior também quer nos receber, né? Se nós temos toda essa reputação aqui no Brasil, né? De CAPES. Talvez, para ele, seja interessante ter um aluno com esse conhecimento disseminando dentro de uma universidade, né? Então, assim, se fosse para responder a tua pergunta, né? Definir bem qual é o objetivo. Se é coleta de dados. Se for coleta. Primeiro ponto. O teu sponsor vai te ajudar com rede, né? Ou recurso. Se for análise de dados, o teu sponsor vai te ajudar com teoria. Com software, método, né? E é isso, né? Eu partirei desse tessinho. Bom, a minha experiência teve também pontos bem similares da Aru, tá? O que eu fiz antes de sair daqui do Brasil? Eu fiz um mapeamento, sabe? De pessoas, empresas e, digamos assim, stakeholders que eu gostaria de visitar lá, né? Então, por exemplo, o que acontece? Um dos principais stakeholders, digamos assim, do meu ecossistema que eu estou estudando é o Village by CA, né? Que é uma iniciativa do Banco Credit Agricole, que é, digamos assim, o principal banco francês de financiamento das atividades agrícolas, né? E também eles têm uma iniciativa que é o Village by CA, que é uma aceleradora de startups com foco, não necessariamente só em Agitex, mas com direcionamento especial para Agitex, que é o meu, digamos assim, o meu locus de pesquisa, né? Então, eu fiz um mapeamento de empresas que eu gostaria de visitar, fiz um pré-contato por e-mail e muitos desses contatos se efetivaram lá, né? Então, inclusive, hoje o Credi também faz parte da nossa pesquisa, né? Com essa iniciativa. Só para vocês terem uma ideia, eles já aceleraram mais de 1.200 startups na França, né? E agora também tivemos alguns contatos de Agitex, por exemplo, que um dos casos até que a gente está analisando é a Insect, que é o caso de maior rodada de investimento fora dos Estados Unidos. Eles receberam 350 milhões de euros na última rodada de investimento, né? Então, eu fiz uma planilha, literalmente, né? Com o mapeamento desses stakeholders, dessas Agitex. E, obviamente, que lá também surgiram outros contatos, como o Mauro falou, que não estavam previstos, né? Então, inclusive, o meu professor lá, o professor Dominique, ele está interessado em ampliar o projeto e a gente levar uma proposição para o governo francês, né? Para que a gente consiga ter um apoio do governo francês na disseminação e implantação do projeto, né? Então, assim como o Maru falou, eu acho que tem... Claro que a gente tem um planejamento, acho que deve... A gente deve fazer o tema de casa, né? De entender, pesquisar quem são os possíveis stakeholders, quem é que a gente quer conversar, aonde a gente quer chegar, mas também lá vai surgir muita coisa, né? Que vai vir muito dessa rede, né? Então, e dar interação com os colegas, né? Então, meus colegas também me indicaram algumas startups que eles conheciam, caminhos que eles conheciam, pessoas que eles conheciam, e não só no sentido da coleta de dados, né? Por exemplo, também, olha, com quem que a gente deve conversar quando está com esse ou aquele problema, né? Então, por exemplo, assim, graças a uma dica de um colega, eu consegui conversar com uma pessoa lá na universidade que me abriu uma porta para um financiamento de viagens para a coleta de dados dentro da França. Então, agora, quando eu voltar, se Deus quiser, metade do próximo... Metade desse primeiro semestre, depois, metade do primeiro ano, a ideia é que eu possa ter... Fazer algumas viagens, inclusive, em outros ecossistemas que eu não visitei para... para coletar dados e abrir uma rede para a gente, né? Mas o ponto é, cara, faz o teu tema de casa, pesquisa, levanta... Eu fiz uma planilha, literalmente. Por exemplo, quem é a pessoa, quem é o contato, o e-mail que eu posso contatar, que papel ela tem dentro, se ela é um stakeholder, se ela é uma startup, o que ela é, né? Se é uma pessoa do governo. E a partir daí, e-mail. E-mail, e-mail, e-mail. E, obviamente, que lá, né, a gente teve acesso também a outras pessoas indicadas pelo orientador. E aqui, pessoal, eu acho que eu vou abrir uma brecha antes de tu entrar nos detalhes técnicos aí, para falar de a questão do parceiro lá no exterior, tá? Vamos sendo muito franco e muito direto, assim, né? Para onde eu vou, né? Eu acho que essa pergunta, quando a gente começa a pensar, Sanduíche, qual é o melhor lugar, né? E aí tem muitas variáveis, né? Muitas e inúmeras variáveis. Mas eu sugeriria que vocês olhassem para três pontos, tá? Três pontos. Primeiro ponto, alinhamento técnico, tá? O que eu quero dizer com alinhamento técnico? Não adianta a gente ir para uma universidade, ou, ah, eu vou ir para a Itália. Tá, mas quem é o professor que vai receber? Ele tem, ele está alinhado tecnicamente dentro do teu trabalho? Né, como que ele vai contribuir, né? Como que ele se encaixa ali dentro? Ele tem conhecimento técnico para contribuir contigo? Esse é o ponto um. Ponto dois, alinhamento de paradigma. Né, o que eu quero dizer com paradigma? Por exemplo, eu, eu e o Emílio, eu acho que quem já teve algum trabalho comigo, eu trabalho dentro de uma perspectiva mais positivista, né? Esse é o meu paradigma de pesquisa, né? E sou bastante transparente quanto a isso, né? Então, eu também me preocupei que os meus orientadores lá na França também tivessem um alinhamento paradigmático com a minha pesquisa também, porque senão isso vai gerar um problema enorme. Só para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho quatro orientadores. Hoje, o maior desafio da minha tese é alinhar os interesses dos quatro orientadores. Depois eu até posso falar mais sobre isso, mas eu estou com... Vocês imaginam, é difícil alinhar com um orientador? Sim. Aí vocês imaginam alinhar interesse de quatro orientadores, dois no Brasil e dois na França. Então, se vocês não tiverem todo mundo bem alinhadinho, e todo mundo pensando junto e puxando para o mesmo sentido, tranca, né? E aqui eu chamei um terceiro ponto de alinhamento estratégico barra comercial. Tá, mas limite, tu tá maluco, cara. Não estamos falando de relações comerciais, né? Mas aí aqui eu estou falando realmente da questão de relacionamento, sabe? Porque é muito importante ter um bom relacionamento com o parceiro do lado de lá. Então, esse terceiro ponto também é importante. Não adianta só ter o alinhamento técnico, o alinhamento é paradigma, mas não tem um bom alinhamento de parceria. As coisas ficam muito mais difíceis se tu não tem a parceria, né? A nível institucional, né? Exatamente. Então, assim, e só para vocês terem uma ideia, esse terceiro ponto acabou gerando, por exemplo, tem um outro colega nosso que vai fazer cototela também na mesma universidade que eu fui, por via dessa abertura que a gente fez, e nós estamos agora já negociando com a universidade um projeto de longo prazo aí para a cooperação entre as duas universidades. Então, esse tipo de coisa, pessoal, é muito importante, sabe? Considerar essas três coisas, alinhamento técnico, alinhamento de paradigma e alinhamento comercial, relacional, ou como vocês quiserem chamar, né? Isso é vital, porque é o seguinte, aí eu vou fazer um adendo com a orientação no Brasil. Isso é uma coisa que eu enxergo, assim, a relação, por exemplo, com os meus orientadores aqui do Brasil, a professora Cardigi e o professor Diego, eu cuido dela muito carinhosamente, carinhosamente, porque eu não vejo um fim dela daqui a um ano, quando eu terminar a minha tese, daqui a alguns meses. Eu vejo isso como uma parceria que começou agora e que vai para o resto da minha vida. E é diferente a gente ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque esse mesmo pensamento eu levei lá para a França, né? E eu quero construir relações de longo prazo, que me permitam ter portas abertas para longo prazo, né? E eu vejo isso, muitos colegas ou pessoas lá atrás que fizeram isso, a própria professora Khadija, né? Que é a nossa coordenadora, né? Ela fez o doutorado também em Cotutela na Universidade de Poitiers. E hoje, boa parte dos nossos... Ou o que a gente iniciou lá atrás em termos de internacionalização foi devido a essa parceria, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de ser falado, sabe? Cuidem do nosso nome, cuidem da nossa parceria e estabeleçam realmente um propósito em cima, sabe? Uma relação de longo prazo, sabe? Porque pense o seguinte, a relação com a universidade, ela não vai acabar, ou ela pode acabar, na verdade, depois da estadia de vocês lá. Mas, idealmente, o ideal é que ela não acabe e se amplie ainda, se possível for, né? Então, esses três pontos, acho que são fundamentais na seleção do parceiro lá fora. Desculpa, Aru. Tarcia? Eu só queria complementar, já que vocês estão falando tanto da cor tutela, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas eu já pesquisei aqui, entendi mais ou menos do que se trata. Eu só queria entender, assim, que compromissos extras, né? A gente assume numa cor tutela e, na visão de vocês, além da dupla titulação, se tem alguma outra vantagem mais objetiva, assim? Posso ir? Bom, olha só, a cor tutela, eu já vou contar para vocês como que surgiu a inspiração, tá? Lá em 2015, quando eu pensei nisso, foi o professor Diego, na época, que era meu professor, ele sugeriu isso, vai, me diz, por que tu não pensa em fazer doutorado fora ou uma cor tutela, né? E eu disse, professor, o que é isso aí? Que diacho é esse de cor tutela? O que é isso aí, né? E ele disse assim, o que acontece, gente? Tu cursa dois doutorados, tu tem uma tese só, tá? Mas tu cursa dois doutorados. Por que eu digo que tu cursa dois doutorados? Porque há o, pelo menos lá no lado francês, há o compromisso de cursar as disciplinas lá no exterior também. Então, tu cursa as disciplinas no Brasil, tu cursa as disciplinas no exterior, com a diferença que tu tem apenas uma tese que deve atender os objetivos comuns do convênio, e no final tu tem dois diplomas. E o professor que me inspirou, no caso, o professor Diego, ele me contou muito da história do professor Barim Cruz, que é um colega dele de doutorado, que a partir do diploma francês que ele obteve, ele conseguiu, por exemplo, fazer um appointment na Chessé Montreal, no Canadá, né? Porque, você sabe, o Canadá e França têm uma proximidade cultural muito grande, e ele pôde fazer, digamos assim, esse concurso no exterior por via de ter esse diploma, esse duplo diploma, né? Então, o que acontece? E hoje, por exemplo, o professor Barim, ele tem diploma da URGS da época, que ele é doutor pela URGS e doutor pela Université de Lyon, se não me engano, né? Então, ele trabalha, ele tem o que a gente chama de double appointment, né? Ele tem dois contratos, ele tem um contrato na Chessé Montreal e tem contratos aqui no Brasil. Então, quando começa a ficar muito frio lá no Canadá, ele vem dar aula aqui no Brasil, né? Então, e foi isso que eu vislumbrei na época, sabe? Porque hoje, no entanto, né? A realidade da Unicine é um pouco diferente, porque a gente tem hoje o nosso diploma em função do reconhecimento do AACSB, ele é um diploma internacional, né? Mas igual que, por exemplo, assim, para mim, poder concorrer uma vaga na Europa ou no Canadá é muito mais fácil com o meu diploma francês do que com o meu diploma brasileiro, né? E, querendo ou não, são dois doutorados, entende? Então, Darcy tentando ser objetivo à questão da cotutela ou dupla titulação, tá? Por que o nome é cotutela? Porque o aluno fica cotutelado em duas universidades, né? Tanto que no meu contrato lá, o pessoal diz, idealmente, que no ano tal eu vou estar no Brasil, no ano tal eu vou estar na França, no ano tal eu vou estar no Brasil, no ano tal eu vou estar na França. É quase que nem um filho com guarda compartilhada, entende? Então, durante a semana com os pais, com a mãe, final de semana com o pai ou vice-versa, né? Então, lá no meu contrato, diz certinho em que ano eu tenho que estar aqui, em que ano eu tenho que estar lá, né? E quais são as obrigações. Mas, basicamente, é isso. Cursas disciplinas lá, cursas disciplinas aqui, elabora uma tese, defende uma tese só, que atenda aos objetivos dos dois programas, que atenda aos objetivos dos dois pais. Obrigado, Emílio. Na prática, vai existir um documento mãe, que é um acordo interinstitucional, onde ele vai regir a relação ampla, né? Falando das duas universidades, como que funciona a questão de taxas, caso os alunos das universidades de uma parte ou de outra façam as trocas de sítio temporário. E aí, abaixo desse contrato macro, que esse macro é definido pela mobilidade Unicimos, né? Que é o que eu estou trabalhando agora lá com essa universidade da Cotutela, porque não existia um contrato macro no caso da universidade que eu estou agora fazendo esse processo, né? Então, eu tive que me envolver nessa parte também, né? Aí, a partir desse contrato macro, bem firmado entre as partes, os reitores assinando, os programas de pós-graduação de ambas universidades assinando, aí entra o pequeno contrato da Aruana, que é uma aluna que está indo para lá fazer a Cotutela, né? E abrindo caminho para outros, fortalecendo a imagem, tudo que a gente falou para que outros possam ir na sequência. Anderson. Só que tu, só antes de passar para lá, só para colocar esse ponto que tu trouxe é importantíssimo, tá? Pessoal, olha só, são dois documentos quando tu pensa em fazer uma Cotutela, tá? Basicamente, tu tem o convênio geral da universidade e tu tem o teu convênio de Cotutela, o Emídeo, o Emídeo, a Aruana, por quê? Porque exatamente ali diz, por exemplo, ali inclusive diz assim, olha, o Emídeo, quando tiver no ano tal, lá, ele vai pagar taxa no Brasil e na França, ou ele paga só na França, ou ele paga só no Brasil, tá? A tese é essa, o título da tese está lá, o orientador está lá, os orientadores estão lá, então, tem todo um contrato, pessoal, que é regido, e esse contrato, ele via de regra, não é rápida, tá? O meu, o meu levou, assim, um tempo recorde, três meses, tá? Até a ser assinado, mas eu já vi colegas que levaram um ano, tá? Então, tenha em mente que ele pode demorar aí entre três meses e um ano. Já um sanduíche, muitas vezes, o que a gente mais depende é uma carta de aceite, né? Uma carta convite, né? Um papel timbrado, que o, o, a pessoa que vai te receber lá te manda, olha, o Emídeo vai participar aqui das pesquisas durante o período tal, assim, assim, ele vai ser recebido no laboratório da economia e finanças, ou não sei o que lá, XYZ, e nós nos comprometemos em recebê-lo aqui, ponto, basicamente é isso, tá? Agora, uma cotutela, uma cotutela de tese, a documentação, ela é, ela é, é bastante diferente, ela é bastante diferente. E complementando, né? No caso dessa universidade espanhola que eu estou fazendo o processo, ela é pequena, ela é nova, ela tem pouco corpo docente ainda, então eles querem ganhar legitimidade, reputação, por isso também o processo, ele é mais célebre, né? Agora, se é uma universidade mais antiga, talvez mais tradicional, esse processo possa demorar até um ano, né? E no caso, não sei, Emídeo, mas talvez o teu também foi rápido em função dos relacionamentos até mesmo com a França, que a Unicinos já tenha, né? Isso também possa ter contado a teu favor. É, e eu tive a oportunidade que um dos meus orientadores veio, veio no Brasil, né? Para um evento, e aí eu fui encontrar e tomar um cafezinho com ela, né? Então, assim, é, é isso, sabe, pessoal? A Lu falou diversas palavras relacionamento, e isso é muito importante, claro, e não só relacionamento, né? Relacionamento e entrega, relacionamento e entrega, né? Graças a Deus, assim, eu tive, quando, quando tive o aceite da cotutela, assim, tive muitos, muitos elogios do ponto, assim, olha, o Emídeo nunca entregou nada atrasado, e isso aí é uma coisa fundamental, sabe? Tratou, cumpriu, tratou, cumpriu, porque nós brasileiros, pessoal, infelizmente, tá? A nossa imagem não é muito boa às vezes, sabe? Tem muita gente que vai e, assim, não entrega as coisas, empresas ou cumpre e não tem muito compromisso, sabe? Eu acho que isso a gente, a gente sai um pouco atrás, em algumas vezes, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas, eu, de certo modo, passei um pouco por isso, da gente, por ser brasileiro, a gente ter uma fama de descompromissado, e acho que a gente aí tem que ir ao contrário, né? Mostrar que a gente, não, a gente vai, faz diferente e a gente entrega, né? Dom Anderson. Sim, Anderson. Oi, pessoal, bom dia de novo. Bom dia. Obrigado aí pelo tempo de vocês aí, tá sendo bem legal. E, minha curiosidade é, assim, em relação a, a essa relação com o orientador lá de fora, tá? No, no dia a dia lá do Sanduíche, eu imagino que a gente não tem, assim, um acesso, de contato tão frequente. Minha curiosidade é, qual a frequência vocês conseguiram ter de contatos com essas pessoas lá? Porque eu imagino que são professores que também tem todas as outras atividades deles lá, né? Outros orientando, outras, enfim, outras coisas. E, minha curiosidade é nisso, assim, eu imagino que a gente tenha que ter um grau de autonomia bem grande, assim, enquanto lá fora, né? Porque, talvez, a gente não tenha uma frequência tão grande de contato com esse orientador de lá, enfim. Enfim, minha curiosidade seria nesse ponto, assim, nessa, como é que funcionou com vocês. Vou comentar para ti esse ponto, Anderson. Primeiro ponto, tu está indo para um centro tecnológico ou para um centro de pesquisa? O teu orientador, ele tem mais relação com o centro tecnológico da universidade ou com o centro de pesquisa da universidade? No meu caso, era diretor do polo tecnológico, como seria aqui o nosso Tecnocinos, né? É lá o polo tecnológico deles, ou seja, é um businessman, está sempre correndo, empresas, consultoria, inclusive, né? Além de demandas governamentais e mais a questão de pesquisa acadêmica. Aí, agendamento com secretária, demora, não é toda hora. Agora, é centro de pesquisa, vai ter uma sala, vai ter um horário para receber alunos, como funciona a nossa orientação aqui no Brasil com os nossos professores, né? Aí, é outra dinâmica. Então, entenda bem onde que está essa pessoa, se ela tem um acesso facilitado ou não, né? Eu acho que começa por aí. Exatamente. O meu orientador, meus orientadores lá da França são pesquisadores, né? Assim como aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu quando fui lá, lá eles têm uma sala só de doutorandos, né? Porque na França, por exemplo, o doutorando, ele não é bem um aluno. É engraçado isso, né? Ele está entre ser aluno e ser professor, sabe? Ele já não é tão visto como aluno. Então, ele é visto como uma pessoa que é capaz de dar aula. A gente é mais valorizado nesse aspecto, né? E no meu caso, o relacionamento lá com o professor, então, eu basicamente passava o dia inteiro, desde as sete e meia da manhã na universidade até as oito, nove da noite, a hora que o guarda mandava eu fechar a sala e ir embora, né? Eu até, inclusive, ganhei um cartãozinho de acesso da universidade para eu poder chegar, abrir a porta e entrar, né? Então, isso foi bem legal, foi bastante, foi uma confiança que o meu orientador me deu, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu sei que para o pessoal da França talvez não seja muito comum, eu quando cheguei, o meu orientador foi lá na minha casa, me buscou e me levou para almoçar junto com a família dele no domingo, né? Então, eu tive um relacionamento bastante próximo, né? E a gente tinha reuniões já agendadas uma vez por mês, né? Então, uma vez por mês a gente já tinha, que dia vai ser a reunião do mês que vem? Vai ser no dia 10, beleza, qual é os entregáveis do dia 10? É o X, o Y e o Z. Muito semelhante com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, porque o meu orientador, diferente do orientador da Aru, ele não é um businessman, ele é realmente um pesquisador, né? Então, a gente tinha horários pré-definidos e graças a Deus tinha um bom relacionamento e com a minha co-orientadora, que eles têm lá o nome de Econ, Cadron, eu tinha um relacionamento quase que semanal, assim, para não dizer semanal, então, toda semana a gente sentava para tomar um café, discutia o andamento, trazia as novidades, discutia as limitações, né? As dificuldades. Então, eu tive, eu graças a Deus, tive e tenho um relacionamento muito próximo, inclusive semana passada eu estava com o meu orientador online, né? Então, a gente, mesmo quando a gente não podia se encontrar presencialmente, a gente fazia encontros online. Só complementando, antes de passar para o Bernardo, eu, lá atrás, antes de decidir o país, eu comecei a mandar e-mails para os maiores pesquisadores na área, assim, maiores, assim, mandei até para o Tiz, mandei para o Adner, mandei para o Gupta, mandei para o Heli Tuchman, mandei para os caras que são top na minha área. E alguns retornaram, alguns me disseram, inclusive, que tinham interesse, mas que não tinham agenda para o semestre que eu precisava, então, assim, mandem para os pesquisadores e, no caso, aconteceu de um pesquisador que tinha fit, tinha disponibilidade, que era na França, né? O Brissetta até, ele tinha como me receber, só que o que aconteceu ali? Ele não tinha rede de pesquisadores, ele não ficava full time dentro da universidade, o contrato dele era partial time, então, assim, avaliem bem isso, né? Se o pesquisador, no caso do Emílio, é pesquisador, check, né? Tem paradigma lá aderente, né? Tem espaço para ele na universidade, tem rede de suporte, tem outros estudantes que ele vai poder trocar ideia no dia a dia, aí, sim, vale a pena, né? Agora, se a pessoa não vai te abrir rede, não tem recursos, não está sempre na universidade, o tempo é limitado, né? Ainda, diferente paradigma, aí, daí, para vocês também, acho que não vai valer a pena fazer o sanduíche, né? Então, são uma série de coisas para se avaliar. Eu vou passar só para o Bernardo, e aí, eu vou entrar nos slides, gente, para, ao menos que o Andrei, Anderson, tenha algum ponto ainda relacionado a essa parte inicial, para a gente poder ganhar aqui, senão, eu não sei se a gente vai vencer. Vai lá, Bernardo. É, não, vou falar bem rapidinho, só, um minutinho. Vai lá, Andrei. Então, pessoal, se você me apresentar, sou o Andrei, sou o doutorando aqui do quarto ano, né? E estou indo para o o sanduíche, e eu tinha combinado com o Emílio de fazer alguns comentários, né? Sobre a minha experiência, né? Do pré-sanduíche, embora não fure, mas tenho algumas coisas a compartilhar, e eu tenho também uma vivência de morar fora, trabalhar fora. Então, depois, o Andrei, não sei se é só para vocês, né? Mas está cortando um pouco da tua internet, meu amigo, não sei se é só para mim aqui. Está cortando muito? Aqui também. Tá, vou repetir de novo. Então, pessoal, eu tinha, eu estou indo agora para o sanduíche, daqui a algumas semanas, junto com o Kéber, e tive, assim, uma experiência bem rica do pré-sanduíche que gostaria de compartilhar com vocês. E também, eu tenho experiência de trabalhar fora e viver fora. Por isso que eu convidei com o Emílio de passar algumas dicas para vocês no final, que serão bem úteis, que justamente estão ligados, assim, à preparação para o sanduíche, algumas questões financeiras, pontuais, e também vivência lá fora. Que eu acho, assim, para quem não, nunca viveu deparar com muita coisa que é diferente daqui, né? Algumas questões que, quando sobrar um pouquinho de tempo, eu passo para vocês e que serão bastante úteis. Deu para eu me ouvir agora? Maravilha, meu amigo. Aí, agora vamos só passar a palavra para o Bernardo e aí a Lu depois traz também os slides, depois a gente te coloca aí para trazer a tua experiência. Pode ser? Ih, trancou de novo. Ouviu aí, do Andrei? Show. Beleza. Bernardo, está contigo aí. Tá, beleza. Bom dia, pessoal, novamente. Não, primeiramente, agradecer, então, os colegas que estão aí nos prestigiando, né, com essas dicas. Mas eu tenho uma dúvida bem pontual, assim. Eu sei que muita gente tem família, muitas vezes tem trabalho também, né? E eu queria saber, por exemplo, cotutela e sanduíche, a questão do tempo, né? Que a gente tem que se dedicar presencialmente lá fora. É a mesma coisa? Depende de caso a caso? Como é que funciona? Olha, assim, ó, eu sei que na Espanha, depois a Aru vai comentar, é um pouquinho diferente, tá? Mas na França tem a exigência de 12 meses, tá? Então, por exemplo, assim, sanduíche hoje, a gente pode fazer um sanduíche de um mês, né? Eu já tivemos colegas que fizeram sanduíches curtos, assim, né? Aproveitaram o período de férias do trabalho, né? Organizaram tudo previamente, quando deu o período de férias do trabalho, embarcaram e foram, né? Então, e fizeram, e tenho certeza que foi uma experiência muito rica. Já a cotutela, na França, né? Porque a cotutela, esse instrumento surgiu, ele é originário da França, né? Dei de lá, hoje outros países estão adotando, mas ele surgiu de lá. Ela tem essa exigência de 12 meses, tá? Então, eu, de certo modo, eu estou conseguindo um pouco flexibilizar e eu estou fazendo dois períodos em vez de um só, e até porque não foi a questão minha, pessoal, mas foi a questão financeira e fechamento de fronteira, né? Porque quando era para mim ter ido lá, as fronteiras fecharam e aí não tinha o que fazer, né? Então, houve essa compreensão em função do período especial que nós tivemos, né? Tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista financeiro, né? Bolsas e tudo mais, né? Mas, idealmente, o procedimento correto e que eu acredito que eles devam de retomar agora para novos contratos é 12 meses de permanência para cotutela. Por exemplo, tu vai iniciar o semestre lá na Europa e, por exemplo, inicia o semestre em setembro, tá? Então, teoricamente, tu passa de setembro de um ano a agosto de outro ano ou tu pode iniciar no segundo semestre e começa em março e vai até fevereiro do outro ano, né? Então, e o desafio adicional exatamente da cotutela em função dela ter esse período grande, tá? É que, geralmente, as bolsas no Brasil são de seis meses, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso para vocês? Assim, ó. Hoje, até, inclusive, a gente tem, a gente está mobilizando internamente na Unicinos e junto com a Capes para que os nossos editais passem a considerar a possibilidade de doze meses, tá? Então, isso, mas isso ainda não está ok, mas estamos mobilizando, né? Inclusive, tenho atuado isso junto com a professora Cadígia para a gente tentar mudar essas questões, tá? Porque a cotutela é algo que, se Deus quiser, vai estar cada vez mais presente para mais alunos, né? Mas, então, a cotutela na França tem essa exigência mais rígida, assim, de doze meses de permanência, pelo menos. Com relação à família, né? Se vocês quiserem levar junto nesse período, depende muito da bolsa, né? Então, a bolsa, ela pode partir do Print Unicinos, pode partir de Proex, pode partir de um financiamento do destino, né? Então, bolsas da Universidade de Estima que vão, daqui a pouco, estar abrindo o Room, né? Abrindo para vocês conseguirem também acessá-las. Depende do país, as bolsas incorporam família, da oportunidade da bolsa, né? Algumas não, por exemplo, Alemanha, eu sei que tem várias bolsas que incluem família, né? Então, os financiamentos para lá são bons, as bolsas são boas. Então, depende, depende muito, né? O que eu estou fazendo, tá, gente? O que eu fiz? Eu consegui um recurso de vários professores da Unicinos, então, eu pedi esmola, literalmente, para conseguir fazer essa viagem, paguei um pouco do meu bolso também, cheguei a cogitar vender meu carro, então, assim, não me importava mesmo porque eu queria muito fazer, tá? Então, assim, às vezes vocês não têm custos, às vezes não. No caso de ter uma bolsa CAPES, ajuda bastante, porque aí já vai em todos os custos básicos já cobertos, né? Então, avalie em várias, múltiplas fontes de financiamento. Não descartem nem uma, porque se duas derem errado, uma talvez dê certo, né? De três. Então, agora, por exemplo, para retornar para a Espanha, eu estou com três possibilidades em aberto, né? E eu não vou descartar nenhuma delas. Uma, talvez, nem é para Barcelona, é lá para Sevilla, mas eu vou ir, porque se eu estiver lá, eu pego um trem e vou fazer o que eu preciso lá em Barcelona. Então, não descartem, olhem as embaixadas de destino, páginas de Instagram, enfim, acessem múltiplas fontes de financiamento, tá? Isso é muito importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, algumas dicas mais operacionais para ajudá-los nesse caminho, tá? E não vou entrar muito, assim, nos detalhes, até porque, talvez, eu compartilho depois com vocês também, caso vocês queiram, né? Então, antes de chegar no país, envia a documentação para encaminhar a carteirinha de estudante, isso vai ajudar muito. Se vocês forem ficar mais de três meses no exterior, a carteirinha de estudante, ela pode ser emitida. menos de três meses, não, né? Eles não, a universidade não vai querer fazer o processo de carteira de estudante se vocês forem ficar menos de três meses na universidade. Ela ajuda muito, gente, para conseguir desconto para comer, para se hospedar, para transporte, até para comprar chip de celular, é mais barato se você tiver a carteirinha de estudante. Se você chegar com ela em mão, você vai conseguir facilmente espaços de estudante, vai ser mais barato, né? E verifica a residência, se a residência pode te oferecer empadronamento, né? Que é um documento certificando que você mora provisoriamente naquele país. Dependendo do espaço, por exemplo, se for um Airbnb, não vai ter o dono do quarto do Airbnb te dando um documento desses, né? Garantindo que você morará no espaço dele durante um período X de tempo. Agora, se você morar numa residência de estudantes ou numa casa, talvez a pessoa possa te fornecer isso. Esse documento, ele pode te ajudar a conseguir melhores taxas também para, junto até bancos, né? Tipo, vou abrir uma conta no destino. Se você tiver um documento dizendo que você mora temporariamente naquela residência, você consegue facilmente abrir conta e ter acesso a outras coisas no país, até mesmo acesso a bibliotecas, a tickets com desconto em trens, né? Então, é uma coisa muito importante. Oru, esse ponto aí só para comentar, inclusive, a questão da casa, tá? Por exemplo, eu fiz contato lá com o Departamento Internacional da Universidade e eles me deram várias dicas, assim, ah, onde é que tu pode morar? Tem essa e aquela casa, essa aqui vai custar tanto, é perto da universidade, essa aqui vai custar tanto, é um pouquinho mais longe. Então, eu consegui a residência, eu, inclusive, morei na residência do estudante, lá na França, né? E quem passou todo esse acesso, na verdade, foi o Departamento Internacional e esse documento de residência que a Aru falou, junto com o meu atestado de matrícula, nossa, ele abria muitas portas. Por exemplo, eu consegui, em função da situação que eu não tinha bolsa, o meu financiamento foi exatamente o mesmo da Aru, né? Eu consegui carência, por exemplo, para o almoço. Então, eu almoçava a um euro. Cara, tu almoçar a um euro no restaurante da universidade, cara, isso é dinheiro achado, podem acreditar nisso. Então, esse documento é muito importante. Beleza. Bom, uma coisa importante, pessoal, façam a análise de redes sociais, né? Então, assim, quem é que a rede de suporte, o Rídio já falou anteriormente, né? Sobre isso também. Quem é o decano da Escola de Ação e Negócio? Quem é o presidente do Parque Tecnológico? Quem é o secretário para assuntos de mobilidade estudantil? que vai ajudar com essas questões de residência, restaurante, todo o teu onboarding, né? E qual secretário da Escola de Gestão e Negócios, que talvez possa te abrir algumas janelas de disciplinas gratuitas que você possa frequentar como aluno ouvinte ou algumas palestras. Então, tenham esse conhecimento de como está estruturado o organograma da universidade e quem são as pessoas e se apresente, mande e-mail para todas elas ou peça para o seu sponsor te apresentar, porque isso aqui faz toda a diferença. Pessoal, essa... Aru, de novo, tu matou a pau nessa dica aí. Eu, no meu caso, lá é a Madame Sophie. A Madame Sophie, nossa, ela foi mão direita e mão esquerda, né, nesse processo. Pessoal, para vocês terem uma ideia, desde monitor, equipamento de trabalho, projetor, acesso a recursos, possíveis editais, com quem falar. Pessoal, a secretária, ou secretária ou a secretária do curso de vocês, ou do laboratório, lá na França é um pouquinho diferente, não é curso, é laboratório de pesquisa, né? A pessoa do laboratório, pelo amor de Deus, façam amizade, já levem um presentinho aqui do Brasil, abraço, cumprimentos, vale tudo aí, pessoal. Boa, muito boa, Sadia. Ah, verdade, o cara da TI me ajudou muito, meu Deus. Bom, então aqui, a gente tem antes de, a questão de estadia, se você for mulher, busque residências de mulheres, porque elas geralmente são mais baratas até mesmo que as residências estudantis, né? Lá na Espanha, as residências estudantis não ficavam muito, assim, mais baratas se comparado com um booking ou um Airbnb, por incrível que pareça, né? Elas eram mais caras. Então, a residência de estudantes, e como a gente está falando em Europa aqui, né? Países com muita cultura católica, né? Envolvida, elas geralmente são geridas por freiras, né? E elas têm metade do preço, né? Elas vão te fornecer um quarto, cozinha compartilhada, acesso às demais estudantes da casa, e elas vão te custar metade do preço das residências estudantis, gente. Metade do preço. Nossa! É uma baita dica essa aqui. Busque as residências de mulheres. Claro, né? Mulheres, né? Homens não podem. E o único ponto negativo, eu fui pra uma residência de freiras, né? É que aí tem horário pra entrar e sair, né? Mas assim, eu digo pra vocês que é até bom, porque dependendo da residência estudantil vai ter muito barulho, muita bagunça, festa, e talvez até atrapalhe, né? Então, no meu caso, foi excelente. Além de que eu acordava todo dia com a missa, né? Então, parece que curte igreja aí. Curti essa dica, essa eu vou tentar na volta. Não pra casa de freira, mas de repente vá que me recebo na casa dos padres lá. É, talvez. Exatamente, né? Lá na Espanha existem muitas residências de freiras, né? Então, residências estudantis para mulheres, né? Para morras em mulheres. Então, não tem, só tem que dizer quanto tempo vai ficar. Elas vão fazer uma análise com relação a se realmente tu tá lá pra estudar ou turistar. Elas conseguem um empadronamento muito mais facilitado do que se for uma residência estudantil. Inclusive. Se for alguém... Oi? Pode falar. Não, desculpa, já lá na França é um pouquinho diferente. O Airbnb é caríssimo, né? Inclusive mais caro muitas vezes que hotel, né? Às vezes é mais barato pegar hotel do que pegar Airbnb. Eu lá no meu caso, pra mim, a opção mais barata foi a questão das residências de estudantes porque lá na França a França subsidia as residências de estudantes. Então, nesse caso, foi até uma dica da própria universidade, né? Só que eu tive que conseguir um fiador, né? E esse fiador só podia ser um francês, né? Um francês com renda. Tinha que entregar contrato de trabalho, comprovante de renda, três contra-cheques. Haja relacionamento pra conseguir um fiador no exterior. Nem aqui a gente consegue. Assim, vocês tenham em mente que a França é o país onde se originou o termo burocracia. Então, vocês possam imaginar o porquê, né? Então, e foi um dos momentos, assim, entre aspas, mais constrangedores porque eu tive que chegar na minha professora lá. Professor, olha, eu tô muito sem jeito com o que eu vou fazer aqui, mas eu vou ter que pedir pra senhora se for possível, mas a senhora fique à vontade pra me dizer se não dá, pá, pá, pá. Fui com todo jeito e ela disse, não, em mente, tudo bem, eu sei como é que é o governo francês, eu já fiz isso pra outros alunos. Nossa, tive que pedir até contra-cheque da professora de três meses, É, foi assim, olha, foi um dos momentos mais constrangedores, mas deu certo, deu certo, tá, deu certo. Ai, gente, que loucura. Não, no caso lá, eu não tive essa tanta burocracia nesse sentido. Então, gente, nunca vão, nunca aluguem nada via direct de Facebook, pelo amor de Deus, tá, muito golpe, muito, muito golpe mesmo, inclusive, eu tentei fazer uma mudança de residência no meio do período porque eu ia passar uma semana fora e, nossa, o que eu recebi de ofertas, assim, é golpe, tá, pelo amor de Deus, não façam isso. Assim, você chegar no ambiente e descobrir outras possibilidades de local no destino, você pode se hospedar. Então, caso você queira ir, ficar um tempo, uma semana somente num Airbnb, até conhecer bem os bairros, a cidade, aí depois muda de espaço, né, mas não aluguem nada por um período, assim, de três meses via Facebook. com relação com relação ao transporte, né, conheça o sistema de transporte, lá fora eles têm muito Felcarril, que é um trem diferenciado, tem ônibus, patinete elétrico, bicicleta elétrica, enfim, avaliem quais as melhores opções, às vezes, mas vale mais a pena comprar um ticket integrado para pagar o mês todo um transporte livre, integrado com todos os sistemas, do que comprar especificamente para um ou outro sistema, né. Fique super amigo do Google Maps lá fora, pelo menos na Europa, né, o Google Maps funciona muito bem e ali a gente consegue se locomover facilmente sem precisar estar, enfim, acionando outros aplicativos, né. E estude os bairros da cidade para saber onde você pode caminhar, dependendo do lugar, né, e faça um seguro internacional no caso de acidente, confira se as suas doses de reforço de vacina de Covid estão adequadas, estão em dias, né. Alguns países exigem vacina de febre amarela também, isso eu tive de experiência em outras viagens, né, não nesse caso específico. Com relação ao financeiro, se informe quanto a pessoa costuma gastar por dia no país e troque uma quantidade financeira suficiente para duas semanas no país. Assim que você chegar lá, viva com esse dinheiro, né, e nesse meio tempo tente abrir uma conta em um banco local, né, preferencialmente já com os dados de estudante, né, para abrir uma conta no banco lá da Espanha, eu procurei primeiro, tá, eu procurei um banco que ficava dentro da universidade, ou seja, já tinha descontos especiais para os estudantes daquele lugar que eu estava, né, daquela universidade. Isso facilitou muito. Contas de estudantes geralmente são até 32 anos, tá, acima dessa idade já fica mais difícil conseguir isenção 100% das contas, né. Uma coisa importante aqui é a questão das transferências, né, acho que está mais adiante até, realize transferência, abra conta, procure um banco para abrir a conta, mas as transferências financeiras para a sua conta não faça via banco, faça via WeTransfer, Paypal ou algum aplicativo que não cobre taxas exorbitantes, né. E quando eu estou falando de taxas exorbitantes, gente, é mil euros de taxas, assim, absurdo, eu tive problemas seríssimos nesse sentido, não façam isso. Eu posso, Jaru, complementar esse ponto aí? Eu acho até, acho que antes de ter a gente conversou a respeito disso, né, foi naquela época que eu estava lá, né, e assim, pessoal, ó, eu fiz o comparativo, tá, porque essa é sempre uma dúvida rotineira, né, porque na verdade a gente recebe a bolsa em reais brasileiros, tá, e quando a gente tem bolsa, e aí a gente tem que acabar mandando dinheiro para lá, tá, mas como é que a gente faz, tá, por exemplo, ah, eu levo o dinheiro daqui, eu vou numa casa de câmbio, converto e levo, eu uso o cartão de crédito, eu vou dizer para vocês de todas as minhas experiências, eu usei as três coisas, tá, a transferência, a transferência, eu consegui montar um sistema que ela me custava, dependendo do dia, entre 1.8% a 2.2% da spread real, tá, quanto está o euro hoje, ah, o euro hoje estava naquela época, vamos supor, 6.50, né, então, eu via transferência, me custava de 1.8% a 2.2%, dependendo do dia, tá, eu utilizava a remessa online, tá, para mim foi o melhor serviço que funcionou, tá, o cartão de crédito, pessoal, chegou a me custar 12% da spread, tá, e a troca na agência de câmbio em torno de 4%, então, de longe, a opção mais barata é exatamente essa que a Aru falou, falou, eu, por exemplo, eu, eu pesquisei qual era o banco francês que tinha conta gratuita para estudante, né, encontrei o BNP Paribas, então, eu levei um dinheiro daqui, pequeno, né, só para mim passar os primeiros dias, cheguei lá, abri a conta no BNP, e aí eu fazia a transferência do meu recurso daqui do Brasil, para lá, via remessa online, tá, e para quem tem conta no Nubank, ou cartão de crédito no Nubank, o remessa online, tá, tem desconto das taxas, então, isso é uma dica que vale a pena. Tem ali no aplicativo do Nubank, ali tu rola para o lado, transferência internacional, ele te redireciona para o remessa online, com desconto. Ah, excelente, e, nossa, isso é muito importante, gente, essa questão da transferência, não, não transfiram entre bancos, pelo amor de Deus, dá muito problema, e demora, e é mais caro. Nunca posso, já não é, é realmente uma perda absurda, meu amigo, a tua internet está jogando contra a tua hoje, não está dando para a gente te ouvir aqui. Tá, de repente, o... eu vou seguir, Andrei, está bem ruim mesmo de te escutar, mas, mas daqui a pouco até, vai colocando ali no chat, algum ponto, talvez, a gente está, está com problemas para te ouvir. Bom, gente, aqui, para a entrada no país, né, dependendo do país, vai precisar lá na, na hora de entrada, ver essa carta de confirmação da universidade, ver extrato de conta bancária, então, levem uma pastinha, eu levei uma pastinha de documentos, caso alguém me questionasse, né, poxa, o que que essa menina está vindo fazer aqui, seis meses, um ano, três meses, né, então, levem esses documentos, eu levei até minha certidão de casamento, tá, para mostrar que eu tinha o porquê voltar para o Brasil, porque eu fiz um curso uma época nos Estados Unidos, que eles quase não me deixaram sair lá do aeroporto, porque eles acharam que eu ia ficar lá, então, evitem esse tipo de problema, né, hoje em dia está mais difícil de isso acontecer do que era antigamente, mas mesmo assim é importante. É uma baita dica, Baita dica. A universidade é mais voltada para um centro tecnológico, então, olhem as questões da universidade local, né, é mais um parque tecnológico, ou ela é mais um centro acadêmico, onde ficam professores, então, entenda essa universidade, né, pessoas de contato, para ajudar em trâmites de entrada, pergunte se essa universidade te pode fornecer um e-mail, temporário, para você poder mandar e-mails para os empresários locais, usando uma fonte mais legítima de contato, né, porque se você está entrevistando eles naquele país com um e-mail local, pode ser que aumente as chances de ele te responder o e-mail, né, para mim funciona muito bem, quando eu mandava arroba La Salle, o pessoal já, ah, La Salle, sim, meu sobrinho estudou aí, ou eu estudei aí, então, tinha um vínculo um pouco maior, né, se o e-mail já era institucional. Geralmente esse e-mail é cancelado no retorno, no meu caso aconteceu isso, né, como eu voltei para o Brasil, eles bloquearam temporariamente, mas, de qualquer forma, é importante olhar essa possibilidade, né. Ah, tá, aqui, por exemplo, dependendo do país que você for, a formação daquele nativo, ela vai ter pilares diferentes do nosso aqui no Brasil, né, então busque entender como que funciona isso, até para conseguir te comunicar melhor com os estudantes locais, entender um pouco da trajetória de aprendizagem deles, e isso vai ajudar muito no processo também, pelo menos para mim ajudou bastante, né. Busque compreender a orientação da universidade, se ela é mais voltada para a internacionalização ou não. Lá na Espanha tem universidades que são extremamente bairristas, eles querem que os catalães estejam estudando lá, e nem adianta eu tentar e fazer uma disciplina lá, né, eles não querem receber estrangeiros. Já outras que estão buscando internacionalização estejam bem mais abertas a fazer até mesmo uma cotutela com um aluno brasileiro, né. Então busque compreender essa universidade e a sua orientação. Na prática, como é que a gente faz isso? Olha o site da universidade, quantos programas de master, quantos programas de PhD, quantos alunos de outros países, quantos por cento de alunos de outros países pertencem ao grupo total de alunos daquela universidade, né. Isso tudo pode ajudá-los a entender o quão receptiva aquela universidade vai ser para recebê-los. Antes de ir para La Salle, eu fui aprovada para estudar na IESI, University of Navarra, que é uma universidade que tem convênio com Harvard desde a década de 80. Então, lá, eles já têm legitimidade, já têm um alto grau de internacionalização, né. Então, as taxas de estudante para ir para lá eram altíssimas, né. E, em função disso, eu acabei não optando, porque era absurdo, assim. Isso tudo, estudando a universidade com antecipação, vocês conseguem já evitar e até mesmo pivotar a estratégia de sanduíche ou de cotutela de vocês. Aí, chegando lá, comprar chip, né, baixar o aplicativo de transporte do lugar, né, Capify ou o que funcionar melhor, né. Abrir a conta de estudantes, já falei, a questão das transferências, né. Conhecer a questão da região que vocês estão, né. Aqui, eu tive algumas questões, né, que o pessoal de Barcelona é mais bairrista, não comunica bem com outros lugares. Isso tudo, para mim, a análise contextual da tese foi muito importante, né. Então, eu estudo, eu fiz um estudo exploratório na indústria de, indústrias nascentes, né. Minha tese, ela está indo nessa linha de entender ecossistemas provenientes ou originários de indústrias nascentes, que são indústrias que não são bem estabelecidas de acordo com as laws lá de Porter, né. Como, por exemplo, a fotônica é uma indústria, é uma tecnologia que ajuda a impulsionar o surgimento de várias indústrias, né. E lá na Catalunha, a fotônica é algo que fomenta muito a economia deles. E aí, Madrid tem uma rixa, eles não querem mandar dinheiro para essa região, porque eles não querem que lá cresça tanto, né. Então, tentem entender essas questões regionais, esse contexto, porque isso, na pesquisa de vocês, pode fazer uma diferença tremenda na hora de explicar melhor os dados, né. Aru, tu trouxe um ponto extremamente importante que eu não tinha me lembrado de comentar, desculpa te interromper, me perdoa, essa questão da inteligência cultural, né. Eu vou, a gente conta as ganhas, tem que contar as perdidas, né. Então, assim, o ponto é, o pessoal lá na França, eles têm uma cultura bastante peculiar, vou dizer, usar o peculiar ou o especial, né. Então, muitas vezes, eles não são muito suaves na abordagem deles, né. Então, e às vezes a gente tem que saber lidar com isso, né. Então, eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. Então, além das questões técnicas, né, o que a Aru trouxe aqui, uma coisa importantíssima, é o componente cultural, é entender o jeito que as pessoas funcionam, como elas funcionam, qual é o pensamento cultural daquele lugar, daquela região, daquele país. Porque tem coisas que, às vezes, é do nosso jeito brasileiro, que não é e não cabe na cultura deles, né. Então, até para evitar, por exemplo, cometer uma gaffe que pode fechar uma porta, né. E mesmo para poder circular com mais facilidade nesses ambientes, né. Então, eu confesso que, principalmente nos primeiros dias, eu tive uma certa dificuldade de adaptação, até entender como que as coisas funcionam, né. E a gente precisa, e a minha orientadora aqui no Brasil, eu contando para ela dos relatos, ela me disse assim, é, eu acho que está até faltando inteligência cultural. No primeiro momento, eu fiquei pensando, cara, caraca, né. Eu confesso que eu fiquei, né, pensativo, né, para não dizer outra palavra, mas depois eu comecei a pensar, não, mas para aí, a minha orientadora tem toda a razão do mundo, tá. Me faltando, realmente, é inteligência cultural para entender o que eles funcionam, como eles funcionam, né. Por exemplo, a Lu colocou aqui, os te e o vos, né. Lá na França é o vu, né, que apesar da tradução livre ser o você, não é, né. O vu é usado para situações formais, então, tu não te dirige a uma pessoa na rua como tu, né. Tu se dirige, teoricamente, como a senhora, o senhor, né, que seria o equivalente aqui no Brasil, né, mesmo que seja uma pessoa jovem que nem a gente, né. Então, eles têm esse hábito e isso é importante ser conservado, né. Então, na universidade local, né, busque se engajar nas atividades, apoiar como pesquisador assistente em algum projeto que o professor tenha, ofereça, sabe, olha, eu estou aqui, posso te ajudar com alguma coisa, com algum projeto, em sala de aula, corrigir prova, fique disponível, né. Quanto mais disponível você estiver, mais a probabilidade de eles realmente te acionarem, né. E tudo isso conta depois para a experiência. Mentorias, né, me ofereceram para fazer mentorias para as startups, ia ter um evento de startup lá dentro da universidade, então, divulgue o seu trabalho também, né, para que eles te conheçam. Busque compreender as reais intenções da universidade como a sua no Brasil, ela é mais antiga, ela é nova, então, a gente já falou sobre isso também. Quanto que eles têm interesse em fazer essa parceria, né. Seja um embaixador da Unicinos, né, conheça a Unicinos, porque você vai ter que falar quem é a Unicinos lá fora, então, quantos alunos tem Unicinos, quantos cursos tem Unicinos, quanto tempo, isso tudo são coisas que a gente precisa ter na ponta da língua, né. Aqui eu botei algumas, né, quantos alunos possuem, qual o tamanho da universidade, cursos de pós-graduação, estrito e lato que possuem gestão, né, como funciona o título de doutor no Brasil, é diferente de outros países, né, lá na Espanha, eles não têm uma tese, eles têm três artigos que precisam ser publicados como o orientando, né, doutorando como o primeiro autor, então, três publicações sendo o doutorando o primeiro autor, em um paper com, um journal com alto fator de impacto, isso é o que transforma eles em doutores, né, então, como que funciona esse processo na universidade que você está indo para você conseguir adequar também o seu cronograma participando das atividades lá com mais facilidade. Leve o celular reserva, né, leve o power battery, isso facilita muito na locomoção, máscaras, ainda, muitos países, né, agora, recentemente, eu passei por três países e os três estavam com máscara 100% funcionando, agora, mês que vem, eu vou estar também viajando para os Estados Unidos, máscara, né, um conector HDMI para conectar essas questões mais técnicas, né, busque aplicativos como o Urban Outfit, né, que sejam de exercícios local, busque entender, assim, a rotina deles lá, o que eles usam, né, lá na Espanha, eles usam muito meetup, eles fazem muitos eventos de networking e lá eu tive muito acesso a startups, me ajudou a entender melhor também a forma como os empresários interagiam, então, a gente tem um termo teórico para isso, né, quem estuda redes interorganizacionais talvez lembre do Embedness, então, que contexto, né, que vocês estão sendo imbricados, busque aplicativos que levem vocês para entender melhor esse contexto. e era isso, gente, essas eram algumas das dicas, perdão por ter me estendido tanto, não queria ter feito tanto em forma de monólogo, mas eu preferi trazer tudo para vocês começarem, talvez, a trazer algumas questões, fiquem bem à vontade. Aru, acho que, ao contrário, acho que tu foi muito bem, obrigado pela tua apresentação e nós ficamos muito felizes de poder te ouvir e ouvir a tua apresentação, valeu mesmo. Dúvidas, pessoal? Pessoal, valeu, Aruana. E, Ju, alguma dúvida para a Aruana? Pessoal, ou posso passar para mais uma etapa aí rapidinha? Eu queria só perguntar a questão do visto, se, enfim, varia de país para país, é tranquilo, demora muito, tem que se planejar com muito tempo de antecedência. Eu tenho essa dúvida pontual em relação ao visto, quando precisa, né? Eu até posso... Se tiveram que tirar também o visto. Eu até posso responder depois, Aruana, mas falem aí, em mídia, em mídia e Aruana. Eu acho que, na verdade, agora vai encaixar a fala do Andrei, porque o Andrei tem muito a contribuir com o visto, porque eu e a Lu, o que nós fizemos? Nós ficamos três meses e aí nós fomos com o visto de turista, né, Aru? Então, eu saí bem certinho no dia 90, né? Então, no 90º dia, eu fui embora. Então, a minha missão foi três meses, exatamente, mas agora, para a próxima missão, eu vou ter que fazer o visto. Então, eu acho que agora a fala do Andrei vem bem acalhar, Andrei. Vamos lá, é contigo. Então, Darcy, falando do visto, muito boa a sua pergunta. O visto, assim, o visto, ele varia na Europa conforme o país, né? Normalmente, os países da União Europeia, eles têm alguns procedimentos padronizados, né? Mas, se você for para um país como Noruega, como Reino Unido, que não são membros da União Europeia, pode haver diferenças. Então, isso, assim, é uma coisa importante se informar antes. Eu diria até antes de tu, assim, nos primeiros momentos, quando tu já tiver escolhido o país para onde tu vai, é bom tu ir no site do consulado, né? Do país que tu vai, no Brasil, e ver quais que são os procedimentos. Mas, normalmente, o que que eles pedem? Eles pedem carta da universidade para onde tu vai, carta convite, carta do orientador. Eles precisam de uma documentação de que tu vai ter recurso lá para se manter, seja o recurso que eles vão te pagar lá, ou seja recurso da agência daqui, né? Quando tu vai com o recurso daqui, como é o caso na Capes, a Capes, ela tem um procedimento padrão para emitir um documento em inglês em que eles declaram ter os rendimentos direitinho, né? Também, quando tu vai tirar visto, assim, eles precisam saber onde tu vai ficar. Tu tem que informar, eu vou ficar aqui. No caso da Noruega, eles são muito, muito chatos, né? Porque a regra geral deles é que tu tem que entregar contrato para todo o período. Assim, eles querem contrato de aluguel antes, basicamente, na entrega da solicitação, né? Ah, eu vou para tal período para um ano. Eu quero contrato de aluguel para um ano. Eu acho meio absurdo isso aí, enfim, para o visto de estudante. Mas, do pessoal que eu conheço que já foi para a Noruega, eles aceitam, mas às vezes, na Airbnb, ou, no caso da Noruega, eles te dão uma opção assim, ó, tu não tem lugar fixo ainda para ficar, mas se a universidade escrever na carta que eles te ajudam a marchar, eles aceitam. Então, assim, normalmente, esses documentos são bem padrão, Darcy. e posso seguir ou tu quer perguntar mais alguma coisa ainda do documentação? Não, era só esses macetezinhos, assim. Obrigado mesmo, Andrei. Tá, beleza. Vou seguir, pessoal, ou eu tenho mais coisa para falar, assim, bastante coisa. Oi, será que, vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso resumir um pouco, Emílio? Isso. É bastante coisa importante. Isso, isso aí. É sim, pessoal. aqui para a gente depois tirar uns minutinhos finais antes das dez e meia só para te dar as últimas dúvidas. Não, claro, só assim o pessoal falar que são coisas muito, muito importantes e essenciais. Primeiro, galera, quando a gente vai para fora, o que a gente mais precisa? Ok, orientador, mas a gente precisa de idioma, língua. Quando tu vai para Portugal, Espanha, tudo bem, é um pouquinho mais simples idioma semelhante. E quando você vai para o norte da Europa, você precisa de inglês. Normalmente, quando tu vai ganhar financiamento por aqui, tu precisa de uma prova de proficiência. Dependendo da prova, ela pode ser um pouco complicada. Eu conheço gente, por exemplo, que foi, ah, eu vou fazer doutorado de sanduíche, tenho bolsa, e não passava na prova. Então, se vocês têm plano de fazer sanduíche, é bom vocês começarem a estudar um bom tempo antes, se familiarizando com uma prova, vendo como é que vai funcionar. porque é uma etapa essencial, raramente, mas tem gente que cai por causa disso. Ah, não tenho idioma, não passo na prova de proficiência. Outro ponto, assim, pessoal, bastante importante, vistos. normalmente visto para o estudante pesquisador lá fora, ele é bastante barato, um visto que custa 500 reais, 600 reais a taxa do visto, mas tem algumas exceções. Noruega e Dinamarca, eles têm horror de taxa, e isso custa uns 4 mil reais, assim, é muito, muito dinheiro. E além disso, você tem que fazer uma entrevista no consulado deles, enfim, no caso, no Rio, no São Paulo. Então, dependendo para onde vocês vão, além de vocês precisarem de um dinheiro para fazer a prova de proficiência, que não é financiada pela CAPES ou CNPQ, vocês precisam de um certo dinheiro para pagar esses custos de visto. Normalmente são baixos, mas em alguns casos pontuais são, assim, bastante elevados, e eu tive, inclusive, tive que emprestar dinheiro para passar por essa dificuldade. Eu não tinha dinheiro na hora, assim, para pagar o visto, e eu precisava solicitar logo, né, porque eu estou indo daqui a pouquinho. Então, questão financeira. E terceira dica, assim, a última, pessoal, que vai um pouco na linha do que o Emílio falou. O que é importante a gente lembrar na Europa, assim, principalmente na Europa, a parte norte. É assim, na Europa, eles têm tudo muito automatizado. Então, por exemplo, você não vai ter caixas, né, de venda, de passagem, nem de ônibus, nem de trem, dependendo do lugar. Não existe isso. Além disso, por exemplo, fogão a gás. Não existe isso há anos em vários países, é tudo fogão elétrico. Eu, por exemplo, nunca usei fogão elétrico. Isso não existe fogão a gás. Então, vocês vão ter que aprender. Nos supermercados, pessoal, não tem caixa. Então, assim, eu dei o problema com quem tu vai falar. quarto ponto, em muitas cidades, após cinco da tarde, na sexta-feira, fecha tudo. Eles trabalham 36 horas, 40 horas em muitas cidades. Então, se tu tá chegando sábado, às seis horas lá, cara, o que tu vai comer no domingo? Então, tu precisa levar contigo, de repente, um lante. São essas coisas culturais lá. E o quarto ponto, assim, pessoal, dependendo do lugar, até pra usar a máquina de lavar, você precisa do cartão. porque tudo funciona dessa forma. Então, são as dificuldades que variam do país do país, mas são essas coisas que vocês podem, pode dar um choque pra vocês no início. Então, minha dica, assim, pessoal, é vocês se prepararem pra isso, pesquisarem como é lá, aprendam como funciona o fogão elétrico, lembrem, de repente, o lante. E, além disso, pessoal, tem uma quarta coisa, assim, que é bem rapidinho. Eu já trabalhei fora e eu trabalhei por uma época na AISEC, que é a maior organização estudantil no mundo. E lá a gente aprende o que se chama a curva do intercâmbio, que vai muito na questão psicológica pessoal. Quando a gente vai pro país lá fora, normalmente, né, a gente, nos primeiros dias, cara, tudo novo, a gente conhece, lugares bonitos, a gente tá no alto, né, a gente tá com o humor alto. Passa um tempo, tu começa a morrer com saudade de feijão, de arroz, de amigos, tua cabeça começa a doer de falar espanhol ou inglês, não é teu idioma nativo, então tu fica um pouco pra baixo, tua psicológica fica um pouquinho pra baixo. E com o tempo, a curva estabiliza, então é como se fosse um invertido. Isso é bem importante vocês levarem em conta, por isso, galera já falou de mim, como eu já passei por isso antes, né, eu fiz meu estágio final de curso há dez anos atrás, na Turquia, que é um país muçulmano, eu já vou levar alguma coisa, sabe, um saquinho de arroz que o João, sabe, só pra mim nos primeiros dias, semanas se adaptar, levem alguma lembrança, se vocês forem pra cidade pequena, né, e vocês não vão poder passear de repente todo um final de semana, sei lá, peguei um livro de colorir, eu inclusive comecei a comprar agora, descobri que tem livro de colorir pra um adulto, é muito bom, então vou levar. Então, assim, se preparem desta forma, financeira, idioma, né, finanças, idioma, toda a questão de sanduíche, né, que a Aruana e Mídia falaram, e questão psicológica, né, e última questão só, pessoal, a questão de seguro-saúde, vocês têm que fazer, agora é COVID, né, como é COVID, é muito provável que vocês pegarem, e principalmente quando vocês forem pegar seguro-saúde, olhem se aquele seguro-saúde cobre o país que vocês vão, porque às vezes seguro-saúde cobre a maior parte dos países, mas não pega todos, no meu caso, um que ia cobrar, não cobria Noruega, não tinha parceria com o hospital, então se tiverem mais dúvidas, pessoal, depois me contatem, todos têm meu e-mail, alguém não tem? Coloca no chat, entrei pra nós, aqui teu e-mail. Isso, eu vou colocar, pessoal, então me mandem, por favor, se tiverem dúvidas, porque eu tenho muita dica, assim, eu fui aí correndo a 300 por hora, mas se precisarem, eu posso passar isso aí pra vocês com muitos detalhes, tá, galera? Muito obrigado. Valeu, Andrei, brigadão, valeu mesmo, obrigado pelas contribuições, 3G te salvou aí hoje, hein? Sim, sim, não, cara, tem que ter. Gente, só pra gente otimizar, eu até peço desculpas porque eu vou ter que sair, eu tenho uma nova agenda, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que eu gostaria de perguntar, trocar uma ideia, algum comentário? Eu queria, Emílio, só aproveitando que a gente está nesse, justamente nesse assunto, se vocês conhecem alguém, enfim, ou que eu pudesse compartilhar a experiência de alguém que tenha ido com família, assim, que tenha ido com mais pessoas, porque no meu caso, assim, eu tenho uma combinação familiar aqui, o nosso plano é ir todo mundo, então, e aí seria eu, a esposa e uma filhinha de hoje um ano e três meses, então, eu lembro do professor Douglas Wagner, né, que eu me lembro, ele foi com a família, né, pra Alemanha e tal, mas se vocês lembrarem de mais alguém que eu pudesse conversar nesse sentido pra entender, assim, ver como é que foi pra essas pessoas, enfim, até pra, né. Cara, esse realmente é um desafio adicional, até o Vicky Aru colocou aqui o professor Yuri também, foi Aru também? Ah, que legal, não sabia disso, eu acho que a professora Kadija também teve um período lá com o esposo dela também, né, mas aí não tinha... Acho que foi turismo, acho que foi turismo, não foi pra ficar, assim. É, eu não tenho certeza daí, aí já, mas eu vou pensar alguns casos mais e te mando também um WhatsApp ali. Eu estou adicionando, a professora Janaína foi com o marido e também foi pós-doc, né, e a professora Janaína Rufoni e também o, acho que a Luciana Maines foi, só que ela não está muito bem de saúde agora, né, então não sei se dá pra fazer contato com ela, mas tem várias, várias pessoas aqui fora, inclusive tem o auxílio da Capes que eles pagavam mais por minha muda família, mas é bem baixo. Pessoal, realmente, Oi, desculpa, perdão. É, eu vou compartilhar também o do Yuri ali, eu só vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, eu achei aqui uma avaliação de Cultural Language Assessment que eu fiz lá atrás, em 2016, mas só pra vocês terem uma ideia de como é importante a questão da inteligência cultural que o Emite estava falando antes para compreendê-los com relação ao Sandwich, né, então aqui pra cada uma das habilidades, né, como que vocês se comportam, então, essa questão do, elencando com o que o Emite falou e com o que o Andrei falou agora, né, da inteligência emocional e de como a gente acaba se descobrindo quando faz essa experiência, né, cada país vai ter um nível, uma temperatura, uma forma diferente de inteligência emocional, né, então conheçam bem esse país e se conheçam pra entender como que vocês vão conseguir lidar com essa cultura, né, no dia a dia, na forma de conduzir as entrevistas, na forma de acessá-los, eu vou compartilhar com vocês esse material aqui, é uma avaliação antiga minha, mas só pra vocês verem a questão de como que cada lugar do mundo lida com a questão de emocional, de impulso, né, os azuis mais factuais, né, mais racionais, planejadores, e os yellows são mais executores, né, eles gostam mais de comprometimento, eles são bons ouvintes e não tão bons falantes, então busquem compreender onde que está o país do sanduíche de vocês aqui e como que vocês lidam com esses pontos pra conseguir transformar a experiência de vocês em algo mais agradável, né, no caso, meu perfil nesse teste estava aqui, né, combinando mais com a cultura norte-americana, né, olhando mais pela questão persistência, introvertido, né, então tentem se entender dentro deste grande cenário que tem alguns, é um exemplo de teste, eu não sei se essa plataforma ainda funciona, mas talvez até se vocês tiverem interesse, enfim, podem também pesquisar pra fazer um teste de inteligência cultural numa plataforma assim, né. Show, gente, baita dica, Aru, baita dica mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Pode. É, bom, eu gostaria, e como sempre, né, agradecer a disponibilidade aí dos colegas, é sempre muito bom contar com com essa energia, né, e também com essa atenção pra compartilhar um pouco dos relatos e das histórias, embora ainda seja uma pretensão de longo prazo minha, pra daqui a dois anos, eu sei que passa relativamente rápido esse período, mas a preparação ela já começa a ouvi-los, né, e tomar conhecimento desses muitos aspectos a serem considerados nesse processo, assim, então realmente eu gostaria de expressar aqui o meu agradecimento, né, pra vocês, e eu acho que o Anderson levantou um aspecto importante, que é o aspecto familiar. Sim, verdade. Né, e eu acho que de repente, pensando no semestre que vem, talvez uma ideia que me ocorre é que essas conversas possam ter uma pauta semestral, quem sabe, né, talvez inclusive com a participação de outros debatedores, né, que possam trazer novos relatos, inclusive eu me colocaria à disposição para ajudar a organizar, quem sabe, uma próxima conversa, daqui a quatro, cinco, seis meses, quem sabe, e talvez essa poderia ser uma falta de foco, assim, sabe, considerando o aspecto familiar, e quem sabe também o da inteligência cultural, que eu acho que seria um outro aspecto bem importante, né, pra gente estar aprofundando alguns pontos. mas enfim, esse é um outro papo que a gente retoma mais à frente, mais adiante, e expresso aqui mais uma vez os meus agradecimentos aí pra, pra Aru, né, pro Emílio, pro Andrei, muito obrigado mesmo. Gente, de coração, muito obrigado, eu que agradeço, e esse aspecto que vocês levantaram, Bruno e o Anderson, aí, é barreira, pessoal, é bastante complexo, né, e eu vou dizer pra vocês, a minha principal dificuldade foi a questão familiar, né, pra gente que tem esse laço muito forte com a família, né, então, pra mim, a questão de estar longe da minha família e da minha esposa foi bastante complexo, então, e levá-los também é bastante complexo, né, Anderson, então faz todo sentido realmente tu trazer essa preocupação, e eu acho que vale realmente um encontro pra falar sobre isso, então, eu da minha parte, pessoal, eu queria agradecer muito vocês aí, agradecer a parceria da Aru, sempre muito, muito forte, muito intensa, muito assertiva, né, e pra mim foi um prazer poder compartilhar com vocês essa experiência aí, qualquer coisa que eu puder ajudar, vocês contem comigo, eu tô sempre à disposição aí. Aru, tá contigo fechado, e vem, e vem, acessem, perguntem, mandem mensagem, a gente não morde, pode? Vocês topam fazermos uma, quem sabe um print, uma foto pra, até pra colocar depois no Insta do programa, o que vocês acham? Excelente ideia, eu vou parar a gravação aqui, tá, pessoal?